A polícia investiga uma tentativa de roubo ousada em Rolim de Moura, quando criminosos invadiram uma concessionária. A tentativa de roubo aconteceu na madrugada desta segunda-feira e apesar da ousadia dos criminosos, eles saíram frustrados. Foi aqui na avenida 25 de agosto, saída para o distrito de Nova Estrela, em uma concessionária de veículos, onde três criminosos invadiram, era amanhã, já de domingo, de domingo para segunda-feira, quando os criminosos, três deles, invadiram essa concessionária, pegaram de surpresa o vigilante, o imobilizaram, amarraram suas mãos para trás, colocaram um capuz sobre sua cabeça e colocaram deitado sobre o chão. Nesse momento, cada um deles foi em vários departamentos da empresa, vasculharam várias gavetas, na tentativa de encontrar algo de valor, dinheiro, alguma outra coisa, cheques, mas, de acordo com informações da polícia, eles saíram daqui da empresa sem levar nenhum produto, sem nenhum dinheiro, nada de valor. Há informações de que, logo em seguida, o vigilante conseguiu se desvencilhar e acionar a polícia. Após ser comunicado, a polícia militar fez várias diligências para tentar encontrar os criminosos. Mesmo com algumas informações, na tentativa de localizar, até o momento não se conhece qual é o paradeiro dos acusados. As investigações continuam e quem souber informações pode ajudar a localizar o trio. É só ligar no 190 da Polícia Militar. A continuidade do movimento é a oportunidade.